Oi, oi meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Hoje a participação da Maria Essa é uma tag que eu fiz novamente Deixa eu só ver se tá gravando aqui, gente Deixa eu só ver Ai, grava É, tag me conhecendo melhor Vamos lá Meu nome completo, Caroline Alves Brasil O Brasil peguei do meu esposo Onde você mora? Vaz é Grande, Cuiabá, Mato Grosso Lugar quente, Cuiabrasa, conhecido, né? Moro perto do aeroporto Estado civil, casado Tem filhos? Duas A Maria e a Radassa Nenteado Sua comida favorita? Peixe Peixe assado, frito cozido Se você quiser me somar, pode me somar uma peixada Que eu adoro Comida que não gosta? Gordura Qual é a sua bebida favorita? Coca-Cola, refrigerante Em geral Bebida que você não gosta Não é que eu não goste É que eu não sobreapreciar É a cerveja Eu não sei se é meu paladar que ainda não se adaptou Mas eu não gosto muito, não O que você menos gosta em você? No nariz Qual é o seu pior defeito? Comer O que é importante pra você em uma pessoa? Honestidade Caráter Ser trabalhadora Esforçada Essas coisas Qual tipo de filme você mais gosta? Terror Qual sua estação do ano preferida? Inverno Quantos irmãos você tem? Somos três Fabiane João Pedro E Camila Qual esporte você pratica? Ultimamente nenhum Só levantamento de garfo Qual é o seu time? Não torço pra time nenhum Até o momento Doce ou salgado? Doce Pudim Qual animal você mais gosta? Gato Tem a Nina E você menos gosta? Não tenho nenhum Que eu gosto de todos Que tipo de música você não gosta? Não tenho E que menos você gosta? Ainda não tenho nenhuma Qual é a sua cor preferida? Roxo Uma frase Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém É a oração do Santo Anjo Gente Essa é uma tag rapidinha Que eu tô fazendo Até que eu tô no mesmo cenário Do que outros vídeos Gente Se você não é inscrito Se inscreve aí embaixo Se você gostar desse vídeo Curte Até o próximo vídeo Gente Se inscreve E ativa o sininho aí Pra receber as notificações Dos vídeos, tá? Até o próximo vídeo